O Conselho Comunitário do Tutsabará, no Terminal Triângulo. Está bem mais limpo o local, desde que o Conselho começou a conversar com o IPTC para melhorias, sendo que, infelizmente, até o momento, o telhado, já com três anos, vai para o quarto ano sem qualquer solução. Continua destelhado. Nenhuma solução. Vamos lá, precisamos, precisamos resolver. Se a comunidade não cobrar, nós não teremos soluções. Ligue para a IPTC, para o 5-6, porque a IPTC é quem administra esse ponto da cidade, que é o Terminal de Ônibus Triângulo. O pessoal está a céu aberto aqui. Tchau. Tchau. Tchau.